Fala minha rapaz, mercado aberto. Abriu agora, né? Agora não, abriu já tem uma hora, ele abre às 9. Tá um pouco sem confluência, olha pra vocês verem isso aqui, olha como é que é interessante quando você aplica algum conhecimento. Resistência, suporte. Mas lembra que eu falei pra você que isso aqui é uma aglomeração de preço? Isso aqui vai resultar em que, pessoal? Isso aqui vai resultar em uma nova tendência que irá se formar. Ou de alta ou de baixa, beleza? Deixa eu só voltar pra vocês, ó. Sabendo aqui, ó, que a nossa macro tendência nesse exato momento, eu vou até desenhar pra vocês uma LTB aqui, ó. É o que? De baixa, aglomeração de preço. O que ela tem que fazer? Romper pra contar a sequência dessa LTB ou romper a nossa resistência pra dar uma tendência de alta aí, ó. Mas bora fazer uma entrada de snipe aqui pra vocês verem. Tá, se tiver ventando muito, pessoal, é o ventilador aqui que tá ligado, beleza? Beleza? Ó. Vocês só vão ter com o passar do tempo, tá, pessoal? Vocês vão demorar a entender o comportamento do Kendall. É por isso a necessidade de estar no grupo. Por isso a necessidade de pegar todo o conhecimento que eu posto aqui. Pra vocês realmente entender qual é o sentido do meu operacional. Vocês não vão operar como o Lucas opera. Vocês vão operar do seu jeito. Vocês vão lapidar o meu operacional e vai fazer duas vezes melhor do que eu faço aqui, ó. É take e é nosso aí, ó. E tá no papo. Olha que lindo. Conhecimento, pessoal. Quando se aplica com conhecimento, é isso aqui que vocês vão ter. Resultado. Beleza? Bora pra cima. Tamo junto. Fui.